Hoje o ministro da Fazenda não pode mais ser uma pessoa que não entende nada de economia, porque a gente teria muitos protestos. Quando que a gente vai ser assim com a educação? Quando que o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, vão ser as coisas mais importantes de um governo? O movimento Mapa Educação é um movimento social, feito de jovens para jovens. E a nossa missão é uma educação de qualidade para todos. A gente acha que para isso acontecer é muito importante que a educação vire prioridade na agenda política do Brasil. Então para os eleitores, para os candidatos e para os governantes. A educação vai de fato ser prioridade quando você tiver mais espaço para o jovem poder contribuir para o debate. Porque a geração que está saindo da escola de baixa qualidade que a gente tem hoje, tem noção de que a educação vai mal. E quanto mais a gente faz pesquisas e conferências e conversa com as pessoas, a gente percebe que é uma geração que quer muito contribuir para a educação de qualidade no Brasil. Então a gente trabalha hoje com duas frentes no mapa. Uma é a parte do jovem, de mobilização. Como que a gente dá ferramentas para esse jovem poder ser um ativista político pela educação e como que a gente cria essa ponte de diálogo entre jovem e governo, para que ele possa opinar, para que ele possa fazer pressão. E a outra é a parte política. Como que a gente faz o acompanhamento e a pressão política para garantir que a educação seja de fato uma prioridade e que os governantes entendam a urgência desse problema. Eu venho da periferia de São Paulo, de um bairro chamado Vila Missionária. E cada oportunidade que eu fui tendo através da educação foi mostrando o quanto o Brasil era desigual. Então começou com uma bolsa em uma escola privada de muita qualidade. Então quando eu ganhei essa bolsa, eu percebi como São Paulo era desigual, como haviam dois mundos tão diferentes que conviviam ali, há uma hora e meia de ônibus e metrô. E a diferença não era só no asfalto da rua, no acesso à educação e saúde, no transporte, que era mais fácil, mas era principalmente nas oportunidades que as pessoas tinham, no tamanho dos sonhos que elas poderiam ter. E eu cheguei num ambiente onde todo mundo sonhava com USP, sonhava com uma federal, sonhava com uma faculdade no exterior. Então o teu mundo era muito maior. E eu acho que essa é a desigualdade mais perversa, quando as pessoas têm limites no tamanho dos sonhos dela. O meu maior sonho é que mais pessoas tenham essas oportunidades que eu tive. Que a gente tenha um país de igualdade de oportunidades, onde a minha história não seja uma história diferente, mas seja a regra, sabe? E eu acho que isso vai acontecer com uma educação de qualidade para todo mundo.